Eu percebo que muitas pessoas estão envolvidas com rap, com trap, não estou falando só isso, quem é só metal também, os caras só querem dar entrevista para quem curte metal, só para o público do metal, para quem é trap, para quem é trap, só quem não tem um canal rapbox, o cara que puxa o rap lá não é rapbox, mas aí beleza, aí o público de fecha, entendeu, porque a experiência é só para quem é do rap, mas eu acho interessante quando a pessoa expande, que nem eu te convidei, eu fiquei feliz por você aceitar, porque além do público que curte o som, outras pessoas que nunca ouviu, até confuso, vai te conhecer, entendeu, é isso que eu acho legal, então quando você se depara com essa cena, as pessoas confundirem, até o que, peraí, o que você está cantando, o que é isso, é rap, é funk, o que é isso aí, é só moderno, qual que é a sua reação, o de fora? O de fora, então, eu sempre dou a resposta que eu sou do hip hop, porque o hip hop é muito expansivo, tá ligado, tipo, o pessoal, você fala uma coisa certa, o pessoal confunde, porque às vezes não procura saber mesmo, certo, mas o hip hop não é só o rap, o hip hop é um movimento, é uma cultura, chega a ser, assim, algo, quase uma religião, tá ligado, então, tipo, eu sou do hip hop, e independente se eu estou cantando trap, se eu estou cantando rap, se eu estou cantando um acústico, se eu estou cantando, tá ligado, eu acredito que o hip hop é um movimento, então, eu estou dentro desse movimento. Música Música Música